Música Nós viemos com a ideia da sustentabilidade, contribuir com o meio ambiente. Tivemos a ideia de estar disseminando semente de IP ao longo do percurso. Então, vamos estar mostrando para a sociedade a importância de estar contribuindo com o meio ambiente. Música O SEBRAE com esse projeto do turismo em parceria com a Prefeitura de Porto Nacional, nós estamos participando do terceiro desafio dos brutos, porque nós acreditamos no turismo de Porto Nacional. Então, um evento como esse, que recebe mais de 150 atletas, com certeza vem fomentar o turismo e a economia. Música Música Valorizando o que nós temos de melhor na nossa cidade, né? Eu creio que um evento que engrandece o nome da cidade, vem pessoas de outras cidades para prestigiar isso. E a gente tem que valorizar o que é nosso. Música Os brutos são uma competição de mountain bike que percorrem o nosso cerrado, aqui da nossa cidade de Porto Nacional. Tem o apoio total da Prefeitura por entender a importância do fortalecimento do esporte. Estamos trazendo as competições para cá, com certeza nós estamos atraindo outras pessoas, né? De outras cidades, até de outros estados, justamente para que nós possamos fortalecer o nosso município, né? Município que com certeza investe e busca parcerias, como nós temos a parceria com o Sebrae, uma parceria que nós iniciamos desde o início, né? Desde o nosso primeiro ano de gestão, por entender da expertise, do conhecimento que o Sebrae tem. Música Música